Música Olha, dá até pra desfilar hein? São tantas estampas, mas eu vou ficar com essa rosa aqui e você vai entender por que. O Liquida na Veste Casa já começou e hoje trouxemos uma oferta especial para vocês. São os combos incríveis da Veste Casa, com produtos de qualidade e por um preço super baixinho. Presta atenção, na compra do kit, 7 peças da linha 260 fios, com um cobre-leito Queen, dois portas travesseiros, um lençol casal com elástico, um lençol casal sem elástico e duas fronhas, sim, tudo isso. Você leva essa bolsa aqui, maravilhosa, que está aqui comigo, para você usar aonde quiser. E tem várias cores, olha só, e estampas também, além dessas que vocês estão vendo aqui. Por apenas 5 vezes, de 33,80 o combo. Isso mesmo, você entendeu certo, viu meu povo? E olha só gente, é uma mais linda que a outra e eu também quero uma. Na verdade eu quero todas. Você gostou? Eu adorei mesmo. E se na sua cidade tem Veste Casa, aproveite para conhecer a loja e confira essa oferta incrível. Liquida Veste Casa, só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Valeu Renatinha. Agora, enquanto a gente tenta falar na Secretaria Municipal de Saúde, para tentar resolver o caso da Raimunda e do Paulo, Eu queria... Eu queria... Obrigado.